Bem, agora a candidata tem um minuto para formular sua pergunta pela ordem de alternância. O candidato tem dois minutos para responder, a candidata um para réplica, o candidato um para ter. Fica dois minutos, candidato. O Berdão, um minuto. Candidato, nós mudamos a realidade no campo do Pará. Nós promovemos uma política que busca a inclusão social e a fixação do homem no campo. Nós criamos projetos como o Campo Cidadão, Pará Rural, que já beneficiaram 120 mil famílias de agricultores. Nós fortalecemos a agricultura familiar, responsável pela maior parte da produção de alimentos do nosso Estado. Nós estamos promovendo o aumento da produção agrícola e da renda também das famílias de agricultores. Reduzimos a violência do campo em mais de 90%. O seu governo, ao contrário, foi marcado por conflitos que levaram o Pará a ser envergonhado no Brasil por ser conhecido como o Estado onde imperava a lei da bala. Trabalhadores rurais e lideranças sindicadas e religiosas foram assassinadas. Pois bem, essa era a realidade. Esse quadro foi consequência da sua política, inclusive de ausência de regularização fundiária e ambiental. O que nos garante que essa barbaridade não vai voltar no Estado do Pará? Dois minutos, candidato. Primeiro, eu acho que é importante. Não exigia nenhuma barbaridade no Estado do Pará. Segundo, eu não sei de qual é o Estado que a candidata está falando, porque eu tenho aqui. Na sexta-feira, 1º de outubro, a CPT divulga a nota pública sobre assassinato de 13 trabalhadores rurais no Pará, no assentamento Rio Cururuí, em Pacajá. Bom, mas não é essa que é a questão. CPT está fazendo essa denúncia. Mas o que eu acho que é importante. Candidata, quem começou, inclusive, o projeto de Dendê, que hoje está sendo cantado e prosa e inverso aí, de agricultura familiar do Dendê, fomos nós, candidata. Inclusive, o presidente Lula veio aqui festejar esse projeto. E agora eu fico muito feliz que tenham aproveitado a ideia, e mais do que a ideia, que tenham aproveitado o projeto. É pena que eu acho que ainda está muito moroso. Para governo do Estado, tudo bem. Agora, para governo federal, já era para estar bem mais avançado essa coisa. Como, inclusive, vocês lembram da Amafruta. Então, quem teve atenção com o produtor rural, com o produtor familiar, fomos nós. Amafruta que nós recuperamos e que, lamentavelmente, terminou sob a gestão da verdade do partido e militantes do seu partido, foi recentemente fechada. Mas o que eu acho que é importante é essa questão da regularização fundiária. A regularização fundiária tinha um pressuposto, que era o macrozoneamento econômico e ecológico. Ou seja, como é que você ia sair regularizando se você ainda não tinha claramente definido para que seria utilizado cada uma das áreas? Corria o risco de você regularizar uma área que seria depois uma reserva. Foi por isso. Nós primeiro fizemos o macrozoneamento e iniciamos o programa de regularização fundiária. Inclusive, fazendo em São João da Ponta a experiência piloto que deu origem ao programa que a senhora está levando adiante. Essa, por sinal, é até uma coisa boa que a senhora copiou e está levando adiante. Eu não tenho dúvida que o povo do Pará festeja esse tipo de coisa. O candidato, a senhora tem um minuto. Bem, as mortes no campo de 2004 e 2007 foram mortes. E os dados da ouvidoria agrária, vamos colocar, nem os dados do governo do Estado, mostram uma redução de 70%. Portanto, uma redução drástica da violência no campo. Mas não é só isso. Nós investimos na agricultura familiar, mecanizando a agricultura, distribuindo mais de 300 patrulhas agrícolas. Nós fizemos o zoneamento ecológico-econômico em 122 municípios. E aquele zoneamento que tem uma consequência prática, inclusive que reduz a reserva legal de 80% para 50%, ampliando a área agricultável no Estado do Pará, podendo produzir mais renda para os agricultores. Além disso, nós distribuímos patrulhas agrícolas para todos os municípios do Estado do Pará. E o polo de biodiesel hoje é bem diferente. Aquilo que incluía apenas 800 trabalhadores, vai incluir 17 mil agricultores familiares. Nós teremos mais de 20 usinas. Mais de 20 indústrias. Ok, candidata. Candidato, um minuto. Você está vendo a diferença. Aquilo que incluía, ou seja, era fato, era verdade, já estava acontecendo. Agora, vai incluir. Sabe por que vai? Vai porque eu tenho certeza que com você nós vamos chegar no governo do Estado. E nós vamos sim. Nós vamos fazer com que o polo de biodiesel vive uma realidade. Não seja apenas um discurso. Quanto a essa questão, inclusive, de melhorar a qualidade de vida da nossa gente, eu queria só dar mais uma informação. Os dados do IPEA, o estudo feito pelo IPEA, mostra que em 2008, nós tínhamos no Estado 2 milhões e 400 mil pobres. Em 2009, isso cresce para 2 milhões e 600 mil. Ou seja, contrariando tudo isso que foi dito até aqui. Contrariando tudo isso que foi dito. De novo, a história da realidade é mais forte do que qualquer discurso. Juntos, nós vamos sim. Vamos levar adiante o programa de regularização fundiária. Vamos incentivar, como já vínhamos incentivando, a nossa área rural. E eu não tenho dúvida que, junto com a área do turismo, a área da agricultura, com a implantação de novos projetos, o Pará vai voltar.